E não é que tá chegando mais um neném, gente? Você faz de mim neném, você me bota no colo Me dá tudo o que eu quero, muito bem do que é seu Você faz de mim neném, me cobrindo de carinho Sou igual a um passarinho, que em sua gaiola me prendeu Vou gritar pra todo mundo, porque até agora não nasceu Um neném bonitinho, safadinho, sem vergonha como eu Um neném bonitinho, safadinho, sem vergonha como eu Você faz de mim neném, quando a gente tá na cama Você fala que me ama, e diz que tudo aquilo é meu Você faz de mim neném, molequinho tão tendoso E eu fico curioso, porque você me prometeu Um neném pra nossa casa, mas é que até agora não nasceu Um neném bonitinho, safadinho, sem vergonha como eu Um neném bonitinho, safadinho, sem vergonha como eu Você faz de mim neném, você me bota no colo Me dá tudo o que eu quero, muito bem do que é seu Você faz de mim neném, me cumprindo de carinho Sou igual a um passarinho, que em sua gaiola me prendeu Vou gritar pra todo mundo, porque até agora não nasceu Um neném bonitinho, safadinho, sem vergonha como eu Um neném bonitinho, safadinho, sem vergonha como eu Você faz de mim neném, quando a gente tá na cama Você fala que me ama, e diz que tudo aquilo é meu Você faz de mim neném, molequinho tão tendoso E eu fico curioso, porque você me prometeu Um neném bonitinho, safadinho, sem vergonha como eu Um neném bonitinho, safadinho, sem vergonha como eu Na margem do São Francisco nasceu a beleza E a natureza, e a natureza ela conservou Jesus abençoou com sua mão divina Pra não morrer de saudade, vou voltar pra Petrolina Do outro lado do Rio tem uma cidade, que na minha mocidade eu visitava todo dia Atravessava a pontinha, que alegria Chegava em Juazeiro, Juazeiro da Bahia Atravessava a pontinha, que alegria Chegava em Juazeiro, Juazeiro da Bahia Hoje eu me lembro que no tempo de criança Esquisito era a carranca e o apito do trem Mas achava lindo quando a ponte levantava E o vapor passava no gostoso vai e vem Petrolina, Juazeiro, Juazeiro, Petrolina Todas duas eu acho uma coisa linda Eu gosto de Juazeiro e adoro Petrolina Eu gosto de Juazeiro e adoro Petrolina Eu gosto de Juazeiro e adoro Petrolina Morena, diga onde é que tu tava, onde é que tu tava, onde é que estava tu? Passei a noite procurando tu Eu fico triste e meu amor me beija Mesmo que não seja beijo de amor Esse teu beijo sei que me envenena Mas não tem a pena, se ela é matador Eu quero um beijo de lascar o cano Pois eu sou baiano, cabra beijador Eu quero um beijo de lascar o cano Pois eu sou baiano, cabra beijador É, morena, diga onde é que tu tava, onde é que tu tava, onde é que estava tu? Passei a noite procurando tu Procurando tu, procurando tu Passei a noite procurando tu Procurando tu, procurando tu Oh neném, 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 o que aconteceu? Então todos te querem Então todos te querem Tu vem e fica mais eu Oh neném, 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 mulher Me dá seu coração Que eu me caso com você Essa noite de São João Neném, 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 mulher O que aconteceu? Então todos te querem Tu vem e fica mais eu Oh neném, 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 mulher Me dá seu coração Que eu me caso com você Nessa noite de São João Basta ver como estou Injeitado sem amor Vem depressa me abraçar E por toda a vida nunca mais nos separar Que eu me caso com você Se casamento fosse bom Não precisava testemunha Pra que padre, pra que juiz Se o que faz a gente ser feliz É amar, 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 amar E querer bem Amor, 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 amor Amor Não faz mal a ninguém De vez em quando é bom Uma briguinha de ciúme Ciúme é o tempero do amor Que tem volume Quando a gente gosta Fica só pros dois E o melhor da briga vem Depois é amar, 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 amar Amor, 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 amor Não faz mal a ninguém Amor, 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 amor Se casamento fosse bom Não precisava testemunha Pra que padre, pra que juiz Pra que padre, pra que juiz Se o que faz a gente ser feliz É amar, 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 amar E querer bem Amor, 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 amor Não faz mal a ninguém De vez em quando é bom Uma briguinha de ciúme Ciúme é o tempero do amor Que tem volume Quando a gente gosta Fica só pros dois E o melhor da briga vem Depois é amar, 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 amar E querer bem Amor, 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 amor Não faz mal a ninguém É! O melhor da vida Com certeza é o amor É a família É viver bem Não importa como Vamos embora gente E a história que vem aí É só pra baiano mesmo O homem com dez mulheres Toda hora quer Toda hora quer Toda hora quer xandó Ele já vive com a boca açucarada Mas é muita cocada pra um baiano só 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 Tem fartura de beijo Fartura de carinho Fartura de abraço De amor e de ternura Se uma lava roupa Outra com letra costura E tudo que ele quer Ele tem com fartura O homem com dez mulheres Toda hora quer Toda hora quer Toda hora quer xandó Ele já vive com a boca açucarada Mas é muita cocada pra um baiano só O homem com dez mulheres toda hora quer Toda hora quer, toda hora quer Ele já vive com a boca açucarada Mas é muita cocada pra um baiano só Tem partura de beijo, partura de carinho Partura de abraço, de amor e de ternura Se uma lava a roupa, outra com vidra a costura De tudo que ele quer ele tem com partura O homem com dez mulheres toda hora quer Toda hora quer, toda hora quer Ele já vive com a boca açucarada Mas é muita cocada pra um baiano só 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 Tá vendo meu amigo Pé de Cimeiros? Só sendo bom baiano pra dar conta disso tudo, véi É muita cocada pra um baiano só É muita cocada pra um baiano só É muita cocada pra um baiano só Piliscando a manuel só Depois veio a confusão Mas ela biliscando ele e ele biliscando a manuel só Mas ela biliscando ele e ele biliscando ela O velhinho tava danado biliscando a manuela O papai dizia pra mamãe que era fiel a ela Mamãe confiava nele e não saia na janela No dia que ela saiu, viu a vizinha dela Se beijando com o papai e os dois estavam naquela Ela biliscando ele e ele biliscando ela O velhinho tava danado biliscando a manuela Ela biliscando ele e ele biliscando ela O velhinho tava danado biliscando a manuela Depois veio a confusão, desconfiança total Papai disse aqui não e a mãe levava mal Papai disse que estava só conversando com ela A mamãe olhou e viu o papai biliscando ela Ela biliscando ele e ele biliscando ela O velhinho tava danado biliscando a manuela Ela biliscando ele e ele biliscando ela O velhinho tava danado biliscando a manuela Esse cabra tá parecendo meu amigo Laer Eita cabra bom de forró Beleza gente, vamos embora O maior corró pelo que eu ouvi dizer Na praia da ilha você pode crer O maior corró pelo que eu ouvi dizer É na praia da ilha você pode crer O maior corró pelo que eu ouvi dizer É na praia da ilha você pode crer O maior corró pelo que eu ouvi dizer É na praia da ilha você pode crer Que às dez da noite o corró já tá de peça Condeira abraçando fone pra se ver chegar a mulher Lendo campeão, tomando e feijão no bar Comer alegócio escudo o som do chinê no chiar É xililic 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 É xililic 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 Se a gente quer um inimigo Cabra nos vamos embora Mas o maior corró pelo que eu ouvi dizer É na praia da ilha você pode crer O maior corró pelo que eu ouvi dizer É na praia da ilha você pode crer O maior corró pelo que eu ouvi dizer É na praia da ilha você pode crer O maior corró pelo que eu ouvi dizer É na praia da ilha você pode crer Que às dez da noite o corró já tá de peça Condeira abraçando fone pra se ver chegar a mulher Lendo campeão, tomando e feijão no bar Comer alegócio escudo o som do chinê no chiar É xililic 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 xilililic Xililic que a poeira levantar É xililic 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 Se a gente quer um inimigo Cabra nos vamos embora É xililic xilililic 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 Xililic que a moreira levantar É xililic xilililic xilililic Se a gente quer um inimigo Cabra nos vamos embora Nossa senhora seu menino Que às dez da noite o corró já tá de peça Condeira abraçando fone pra se ver chegar a mulher Lendo campeão, tomando e feijão no bar Comer alegócio escudo o som do chinê no chiar É xililic xilililic 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 E a poeira levantar É xililic xilililic xilililic Se a gente quer um ripico Cabra nos vamos embora É xililic xilililic 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 a poeira levantar É xilililic 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 Se a gente quer um ripico Cabra nos vamos embora Eita, porrozão arrojado esse xililique E olha aí, gente, quem estiver armado o meu porró, pode sair do defininho Pode dançar a noite inteira até amanhecer o dia E a nossa brincadeira é uma eterna alegria, mas o senhor não tem respeito É um homem mal educado, sabe que não é de direito, mas o senhor tá dançando armado O senhor tá dançando armado Nós vamos dizer pra o delegado O senhor tá dançando armado Nós vamos dizer pra o delegado Todo mundo se desabou, pra poder dançar com mais jeito A mulherada até que gostou, achou isso muito bem feito Só o senhor está desconforto Então vai ser logo enganado Porque a polícia não dorme Nós vamos dizer pra o delegado O senhor tá dançando armado O senhor tá dançando armado O senhor tá dançando armado Nós vamos dizer pra o delegado O senhor tá dançando armado O senhor tá dançando armado O senhor tá dançando armado Nós vamos dizer pra o delegado Eita que porrózão pesado Dentro da festa de embalo Quero ver porró, vou dançar porró Vou me balançar, dançar agarradinho Tocinho com o rostinho, senti o teu carinho Quero ouvir mulher cunga Dentro da festa de embalo, quero ver porró Vou dançar porró, vou me balançar Dentro da festa de embalo, quero ver porró Tocinho com o rostinho, senti o teu carinho Quero ouvir mulher cunga Quando canto porró, todo mundo quer dançar Todo mundo se sacode, voaça golejar Forró é da pesada, ninguém quer ficar parado Pode botar na balança, que se é o forró pesado Forró pesado, forró pesado A moçara se é sem, ninguém quer ficar parado Forró pesado, forró pesado A moçara se é sem, ninguém quer ficar parado Eita, forrózão! Nossa senhora! Quando canto porró, todo mundo quer dançar Todo mundo se sacode, voaça golejar E o forró é da pesada, ninguém quer ficar parado Pode botar na balança, que se é o forró pesado Forró pesado, forró pesado A moçara se é sem, ninguém quer ficar parado Forró pesado, forró pesado A moçara se é sem, ninguém quer ficar parado Forró pesado Ô seu safoneiro, puxa o spele direitinho Sanfoneiro, puxa o spele direitinho Pois eu paguei pra você tocar E se você não quiser tocar Sanfoneiro, eu boto outro pra tocar no seu lugar São o russo, puxa o spele direitinho Pois eu paguei pra você tocar Se você não quiser tocar Sanfoneiro, eu boto outro pra tocar no seu lugar A gente paga o safoneiro pra tocar Paga bem, paga ou parar, não dá confusão O sanfoneiro quando vê, moça bonita, enche a cara de virida e passa pela mão A gente paga o sanfoneiro pra tocar, paga bem pago para não dar confusão O sanfoneiro quando vê, moça bonita, enche a cara de virida e passa pela mão Tem que tocar assim direitinho, seu sanfoneiro puxa o pole direitinho Pois eu paguei pra você tocar, e se você não quiser tocar Sanfoneiro eu boto outro pra tocar no seu lugar A gente paga o sanfoneiro pra tocar, paga bem pago para não dar confusão O sanfoneiro quando vê, moça bonita, enche a cara de virida e passa pela mão A gente paga o sanfoneiro pra tocar, paga bem pago para não dar confusão O sanfoneiro quando vê, moça bonita, enche a cara de virida e passa pela mão É isso aí meu irmão, valeu! O sanfoneiro quando vê, moça bonita, enche a cara de virida e passa pela mão Naquela noite tão linda, nós trocamos de olhar e nasceu logo uma ilusão Eu já simpatizava com você quando dançava, pensei logo em me beijar Vim no dedo um compromisso, mas viu que nem só por isso eu vou deixar de te amar Vim no dedo um compromisso, mas viu que nem só por isso eu vou deixar de te amar Eu quero ser seu amor, o seu amor escondido Eu quero ter seu amor, o seu amor proibido Quando o forró terminou, eu notei, você notou que a paixão nos envolver Que vontade de sair, gritando por aí que o amor em me nasceu A gente no meio da dança, esquecemos a aliança, pensei logo em me beijar Vim no dedo um compromisso, mas viu que nem só por isso eu vou deixar de te amar Vim no dedo um compromisso, mas viu que nem só por isso eu vou deixar de te amar Eu quero ser seu amor, o seu amor escondido Eu quero ter seu amor, o seu amor proibido Eu quero ser seu amor, o seu amor escondido Eu quero ter seu amor, o seu amor proibido Pois é, o amor fica mais temperado É quando ele é excondido Quando é proibido Segura esse bairro aí, galera Quando se ama alguém de verdade Aumenta todo dia a paixão Ninguém quer sofrer, ninguém quer chorar Ninguém quer sentir a separação Ninguém quer sofrer, ninguém quer chorar Ninguém quer sentir a separação Quando eu parti, meu bem, quase morri de emoção Depois de beijar na sua mão Ninguém quer sofrer, ninguém quer chorar Ninguém quer sentir a separação Ninguém quer sofrer, ninguém quer chorar Ninguém quer sentir a separação Saudade assim me faz sofrer Ninguém quer sofrer, ninguém quer chorar Ninguém quer sofrer, ninguém quer chorar Ninguém quer sofrer, ninguém quer sofrer 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 Ninguém quer sofrer, ninguém quer chorar, ninguém quer sentir a separação Saudade é assim, me faz sofrer, eu ando em maltratar meu coração Eu não posso mais ficar aqui, vendo assim meu grande amor na solidão Eu vou partir, não vou ficar, pode esperar por mim na mesma estação Não quero sofrer, não quero chorar, não quero sentir a separação Ninguém quer sofrer, ninguém quer chorar, ninguém quer sentir a separação Ninguém quer sofrer, ninguém quer sofrer, ninguém quer sentir a separação Tá com raiva de mim? Eu não, meu bem, eu não, meu bem, eu não, meu bem Tá com raiva de mim? Eu não, meu bem, vem juntinho de você, tempo ruim pra mim não vem Pode o céu perder o azul, pode até o mar secar Pode até chover estrelas e o sol não mais brilhar Ou me importa que mais coisas ainda possam acontecer Só não quero estar longe, longe de você Tá com raiva de mim? Eu não, meu bem, eu não, meu bem, eu não, meu bem Tá com raiva de mim? Tá com raiva de mim? Eu não, meu bem, eu não, meu bem, eu não, meu bem Tem juntinho de você, tempo ruim pra mim não vem Por você eu mato e morro, fazer tudo sou capaz Essa paixão que eu sinto, por você já é demais Pouco importa que amando, um dia tenha que morrer Só não quero morrer longe, longe de você Quem nunca foi, já ouviu falar Se você for, vai gostar Quem já foi, volta sempre lá pra dançar Porra, meu amanhã Trinta dias antes do São João As ruas já estão enfeitadas Já tem milho verde na beira A terra é de brejo e molhada O velho carrega o vacamar Que o menino conserta a ronqueira A moça faz o risco e o louro A bela é a missa fogueira As rádios de lá saem pelas ruas Não deixam vai há um minuto só É por isso que Caruaru É a capital do forró É a capital do forró É a capital do forró É por isso que Caruaru É a capital do forró É a capital do forró, é a capital do forró, é por isso que é Caruaru, é a capital do forró. Que bonito pra você ver essa noite de São João, quem vem pra Caruaru, que longe tem o carão. O céu fica colorido, com tantos foguetes e balões, se você quiser dançar forró, lá tem pra mais que virar, pode o sonho. A festa termina de manhã, o bigode da nó é em cocó, é por isso que Caruaru é a capital do forró. É a capital do forró, é a capital do forró, é por isso que é Caruaru, é a capital do forró. Quem nunca foi já ouviu falar, se você for vai gostar, quem já foi volta sempre lá pra dançar forró, a milanaria. Trinta dias antes do São João, as ruas já estão enfeitadas, já tem milho verde na beira, a terra é de prédio molhada. O velho carrega o bacamar, o milho conserta a ronqueira, a força faz o disco do novo, a velha doça fogueira. As rádios de lá saem pelas ruas, não deixam o bai a um minuto só, é por isso que Caruaru é a capital do forró. É a capital do forró, é a capital do forró, é por isso que Caruaru é a capital do forró. Mas é a capital do forró, é a capital do forró, é por isso que Caruaru é a capital do forró. É a capital do forró, é a capital do forró, é por isso que Caruaru é a capital do forró. No dia dos namorados vou dar um presente a você, você que merece tudo que alguém pode merecer. Eu sei que a felicidade ainda não chegou, mas vou cobrir lá de beijos, abraços, carinho e amém. No dia dos namorados vou dar um presente a você, você que merece tudo que alguém pode merecer. Eu sei que a felicidade ainda não chegou, mas vou cobrir lá de beijos, abraços, carinho e amém. Vamos sair por aí, vamos cobrir o forró, o forró dos namorados, a maldição é melhor. Vamos sair por aí, vamos cobrir o forró, o forró dos namorados, a maldição é melhor. Forró dos namorados, forró dos namorados, namorando, namorando, namorando e forró dos namorados. E é só que a felicidade. Mas vamos sair por aí, vamos curtir um forró, forró dos namorados, a condição é melhor Vamos sair por aí, vamos curtir um forró, forró dos namorados, a condição é melhor Eu disse forró, forró dos namorados, a condição é melhor Vamos sair por aí, vamos curtir um forró, forró dos namorados, a condição é melhor Mas se eu pudesse, eu saia chorando pela rua, gritando Cadê São João? Pra que tanta fogueira, se pra mim a noite inteira vai ser grande a solidão? Pra que tanta fogueira, se pra mim a noite inteira vai ser grande a solidão? É noite de São João, quase amanhecer do dia, é madrugada e não vem quem tanto eu queria É noite de São João, quase amanhecer do dia, é madrugada e não vem quem tanto eu queria Beleza aí, Santoninha, acompanha este povão que agora está cantando com a gente Beleza! Beleza! É noite de São João, quase amanhecer do dia, é madrugada e não vem quem tanto eu queria Tô vendo a poeira subir Já é madrugada até agora, nada meu bem não aparece Aqui tudo mudou, se eu pudesse, eu saia chorando pela rua, gritando Cadê São João? Pra que tanta fogueira, se pra mim a noite inteira vai ser grande a solidão? Pra que tanta fogueira, se pra mim a noite inteira vai ser grande a solidão? É noite de São João, quase amanhecer do dia, é madrugada e não vem quem tanto eu queria É noite de São João, quase amanhecer do dia, é madrugada e não vem quem tanto eu queria Vamos, Senhor! Eu vi meu sertão pegando fogo Eu vi no sertão chuva chegar Eu vi meu sertão pegando fogo Eu vi no sertão chuva chegar Eu vi o chão, pau a foice e o machado Vi a queima do roçado Vi o povo se animar Eu vi a chuva molhando as impanceiras Nos rios, nas cabeceiras Eu vi o verde chegar Eu vi meu sertão pegando fogo Eu vi no sertão chuva chegar Eu vi meu sertão pegando fogo Eu vi o sertão chuva chegar Eu vi vaqueiros encorados lá nas prenhas Vi os homens na ordênia, ouvi chucar e o soar Eu vi mulher no pilão, planto milho Arrodeada de filhos, todos eles a cantar Eu vi meu sertão pegando fogo Eu vi meu sertão chuva chegar Eu vi meu sertão pegando fogo Eu vi meu sertão chuva chegar Eu vi o homem do pastil até a serra Removendo a sua terra Para a lavoura plantar Eu vi vaqueiro, a boiã, levando o gado Pra cacimba, pro cerrado Eu vi o pasto brotar Eu vi açude, esparrei, nos esturricados Meu sertão todo rachado Vi o sol a castigar O sertão negro de Zedac não me muda Eu vi com miséria e tudo Meu sertão se levantar Eu vi meu sertão pegando fogo Eu vi no sertão chuva chegar Eu vi meu sertão pegando fogo Eu vi no sertão chuva chegar Eu vi a cana no engenho, na moenda No terreiro da fazenda Vi o povo se ajuntar Eu também vi o patrão, o fazendeiro Manda ver o sanfoneiro E dar uma festa de lascar Eu vi meu sertão pegando fogo Eu vi no sertão chuva chegar Mas eu vi meu sertão pegando fogo Eu vi no sertão chuva chegar Eu vi meu sertão pegando fogo Eu vi no sertão chuva chegar Eu vi meu sertão pegando fogo Eu vi no sertão chuva chegar Eu vi meu sertão pegando fogo Eu vi no sertão chuva chegar Eu vi meu sertão pegando fogo Eu vi no sertão chuva chegar Eu não tô conseguindo nem dormir direito Por causa dessa dor que dói demais do peito Quando pegam o sono já é madrugada E quando acordo tudo está do mesmo jeito Parece que não tem remédio que dê jeito É inútil dormir porque essa dor não passa Quem dera eu pudesse te arrancar do peito Mas isso é impossível, eu sei que não tem jeito Quando a gente se apaixona perde a razão E a solidão é cega, muda e surda, cheia de defeito E só você voltando é quem vai dar um jeito O descompasso do compasso do meu coração Então vem Vem porque eu sei que tu me quer de novo Eu também não sei viver sem teu amor gostoso A nossa estrada tem a mesma direção Então vem Vem que dessa vez vai ser diferente Basta acreditar no amor da gente E o ciúme é quem passa a não ter razão Então vem Vem porque eu sei que tu me quer de novo Eu também não sei viver sem teu amor gostoso Mas a nossa estrada tem a mesma direção Então vem Vem que dessa vez vai ser diferente Basta acreditar no amor da gente E o ciúme é quem passa a não ter razão Ah, eu não tô conseguindo nem dormir direito Por causa dessa dor que dói demais no peito Quando pego no sono já é madrugada Ah, e quando acordo tudo está do mesmo jeito Parece que não tem remédio que dê jeito É inútil dormir porque essa dor não passa Ah, quem dera eu pudesse te arrancar do peito Mas isso é impossível, eu sei que não tem jeito Quando a gente se apaixona perde a razão E a solidão é cega a luz e surda cheia de defeito E só você voltando é quem vai dar um jeito Do descompasso, do compasso do meu coração Então vem Vem porque eu sei que tu me quer de novo Eu também não sei viver sem teu amor gostoso A nossa estrada tem a mesma direção Então vem Vem porque eu sei que tu me quer de novo Eu também não sei viver sem teu amor gostoso E essa nossa estrada tem a mesma direção Então vem Vem que dessa vez vai ser diferente Ela me convidou pro Orkut Dizendo que era curto, muito fácil de acessar Pediu que eu criasse um e-mail Pois este era o melhor meio para se comunicar Contou sobre uma internet Disse que se eu quisesse era só conectar Vixe, eu perguntei Conectar o que? Eu sou nascido lá na serra Meu beijo foi uma gamela Meu brinquedo maracá Sou carente de estudo E o que conheço do mundo É festa de vaquejada Um bom forró dilatada Perneira, chapéu, bornal Não conheço internet Nem e-mail e nem disquete Mas em matéria de flerte Sou rei desse lugar Morena, se tu quiser Deixa a tecnologia Que eu te mostro a magia Numa noite de luar Aí vai ser tão bom Aí tão bom vai ser Eu teleto a vergonha Pra o amor acontecer Aí vai ser tão bom Aí tão bom vai ser Crio um site de ternura Para conquistar você Aí vai ser tão bom Aí tão bom vai ser Eu teleto a vergonha Pra o amor acontecer Aí vai ser tão bom Aí tão bom vai ser Crio um site de ternura Para conquistar você Ela me convidou pro orcudo Dizendo que era curto, muito fácil de acessar Pediu que eu criasse um e-mail, pois espera o melhor meio para se comunicar Contou sobre uma internet, disse que se eu quisesse era só conectar Aí eu perguntei, conectar o que? Sou nascido lá na serra, meu beijo foi uma gamela, meu brinquedo maracá Sou carente de estudo e o que conheço do mundo é festa de vaquejada Um concorro dilatada, perneira, chapéu, bornal Não conheço internet, nem meia e nem disquete Mas em matéria de flerto sou rei desse lugar Porém, se tu quiser, deixa a tecnologia que eu te mostro a magia Numa noite de luar Aí vai ser tão bom, aí tão bom vai ser Eu deleto a vergonha pra o amor acontecer Aí vai ser tão bom, aí tão bom vai ser Crie um site de ternura para conquistar você Aí vai ser tão bom, aí tão bom vai ser Eu deleto a vergonha pra o amor acontecer Aí vai ser tão bom, aí tão bom vai ser Crie um site de ternura para conquistar você Crie um site de ternura para conquistar você Morava numa casa de tapera O coração à espera de um grande amor A rede na varanda tão singela Foi que minha moça bela se apaixonou E eu apaixonado, sem segredo Vi a vida num lajeito se derramar Quando ela se engraçou com o sujeito E eu arrumando um jeito pra não chorar Sou um maduro de pouca leitura Vivendo à procura de um bem querer O amor quando se mistura Ninguém mais segura, sofre sem querer E como o lado mais carente Eu olho pra frente e peço pra Deus Um alguém pra amar como eu Pra amar e só amar Pra também entregar A minha vida Quem é você pra beber toda a minha água Secar a fonte, secar a fonte e me encher de mágoa Quando diz que ama Deixando em meu rosto Deixando em meu rosto outra cicatriz Ainda querendo voltar E me pedindo calma Como se eu não tivesse alma Não amasse e não pudesse ser feliz Quem é você pra beber toda a minha água Secar a fonte, secar a fonte, secar a fonte e me encher de mágoa Como se eu não tivesse alma Ainda querendo voltar, vem me pedindo calma Como se eu não tivesse alma Não amasse e não pudesse ser feliz Quem é você pra beber toda a minha água Secar a fonte, secar a fonte e me encher de mágoa Quando diz que ama Deixando em meu rosto outra cicatriz Ainda querendo voltar, vem me pedindo calma Assim não dá Você já passou da conta Tá pronta e me faz de tondo Depois pede pra voltar Pare com isso Não quero mais compromisso Saio desse ribulito Sem precisar retornar Do seu terreiro Sofrer sempre desespero É pensar que é passageiro O que sempre acontecia Quebrei as cordas Retirei do pensamento As rimas do sentimento E eu sempre perseguia Pra esse amor Que já foi minha paixão Aprendi a dizer não Para nunca mais voltar Além do mais Eu já me sinto capaz Até por errar demais Já não me permito errar Tomei juízo É distante de você É distante de você É distante de você O que sempre acontecia Quebrei as cordas Quebrei as cordas Retirei do pensamento Acima do sentimento Que eu sempre perseguia Que eu sempre perseguia Pra esse amor Que já foi minha paixão Aprendi a dizer não Para nunca mais voltar Além do mais Eu já me sinto capaz Até por errar demais Já não me permito errar Tomei juízo Tomei juízo Criei o meu paraíso Retornei do precipício Onde eu só fiz perder Peguei carona Na garupa do futuro E o lugar mais seguro É distante de você É distante de você É distante de você É distante de você É distante você Quem quiser um coração muito pitinho de amor Eu dou, moreninha eu dou, olha eu dou, eu dou, eu dou Quem quiser um coração muito pitinho de amor Eu dou, moreninha eu dou, olha eu dou, eu dou, eu dou Dou amor sem saudade, dou amor sem ciúme Dou amor sem queijume, dou amor de verdade Dou amor, dou amor, quem quiser peça a mim Porque tá faltando amor nos outros, tá, 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 sobrando amor em mim já, já, já Tá faltando amor nos outros, tá, tá, sobrando amor em mim já, já, já Quem quiser um coração muito pitinho de amor Eu dou, moreninha eu dou, olha eu dou, eu dou, eu dou Quem quiser um coração muito pitinho de amor Eu dou, moreninha eu dou, olha eu dou, eu dou, eu dou Dou amor sem saudade, dou amor sem ciúme Dou amor sem queijume, dou amor de verdade Dou amor, dou amor, quem quiser peça a mim Porque tá faltando amor nos outros, tá, tá, sobrando amor em mim já, já, já Tá faltando amor nos outros, tá, tá, sobrando amor em mim Menina me pegue, me bode no colo Não deixe que eu caia com o rosto no solo Menina me pegue, me bode no colo Não deixe que eu caia com o rosto no solo Sou pequenininho, tamanho de um botão Me prenda menina no seu coração Não deixe que eu viva na desilusão Porque sem você tudo é solidão Menina me pegue, me bode no colo Não deixe que eu caia com o rosto no solo Menina me pegue, me bode no colo Não deixe que eu caia com o rosto no solo Você tem o cheiro da flor da sucena Menina me pegue, me bode no colo Não deixe que eu caia com o rosto no solo Menina me pegue, me bode no colo Não deixe que eu caia com o rosto no solo Menina me pegue, me bode no colo Não deixe que eu caia com o rosto no solo Menina me pegue, me bode no colo Não deixe que eu caia com o rosto no solo Menina me pegue, me bode no colo Não deixe que eu caia com o rosto no solo Menina me pegue, me bode no colo Não deixe que eu caia com o rosto no solo Menina me pegue, me bode no colo Não deixe que eu caia com o rosto no solo Menina me pegue, me bode no colo Não deixe que eu caia com o rosto no solo Eu sou o país que nasceu No porto seguro de um céu muito azul Eu sou a criança, a esperança A força nativa do Rio Grande do Sul Eu sou do repente o poeta Que através do seu canto vem mostrar como é Sou o Brasil de Ayrton, o Brasil de Gonzaga O Brasil de Pelé Sou o Brasil de Ayrton, o Brasil de Gonzaga O Brasil de Pelé Eu sou a pesteira Bahia De São Salvador, do Acarajé Sou o Sergipe, sou também Pernambuco Do forró e do frevo, da linda mulher Eu sou a garoa de Sampa Sou o Rio de Janeiro, do samba no pé Sou o Brasil de Ayrton, o Brasil de Gonzaga O Brasil de Pelé Sou o Brasil de Ayrton, o Brasil de Gonzaga O Brasil de Pelé Eu sou esse bravo guerreiro Sou o jangadeiro lá no Ceará Eu sou o valente vaqueiro Que desbrava a catinga do sertão a cantar Eu sou o peão sertanejo Que mostra em seu canto a força da fé Sou o Brasil de Ayrton, o Brasil de Gonzaga O Brasil de Pelé Sou o Brasil de Ayrton, o Brasil de Gonzaga O Brasil de Pelé Eu sou a ciranda mais bela Que mora na ilha de Itamaracá Eu sou a viola mineira Lá no Maranhão, eu sou boi e bumbá Eu sou a canção mais latina Que não desafina e fala o que quer Sou o Brasil de Ayrton, o Brasil de Gonzaga O Brasil de Pelé Sou o Brasil de Ayrton, o Brasil de Gonzaga O Brasil de Pelé O Brasil de Pelé